Dá-nos a fé, ó Virgem, cobra-nos abençoar Uma homenagem póstuma ao grande trovador Gildo de Freitas Compadre Gildo de Freitas, encerras quis a carreira Acabou a nossa guerra, que era pura brincadeira Agora estás lá no céu, junto a nossa parueira No jardim da santidade, aceita toda saudade Do teu compadre Teixeira E diz-te a terra pro corpo, onde está a extremoção Também comungo contigo, quando eu morrer quero o chão Mas quero é falar de ti, na minha composição Gildo eu digo com certeza, mais um selo de tristeza Que gruda em meu coração Bem disse o velho filósofo, a morte não marca a pena Compadre Gildo de Freitas, ouça bem o Teixeirinha Está te mandando um beijo, a tua esposa Carminha O Jorge, o Zé, o Paulo, o Geneco e a Neuzinha Teus cinco filhos e netos Os donos dos teus afetos, também da saudade minha Na estância grande do céu, onde te encontras agora Junto àqueles trovadores, que há tempo já são outrora Vou fazer versos contigo, pra Cristo e Nossa Senhora O Cardoso na Sanfona, o Tereco se apaixona E o compadre Gildo escora Foi com quem tu fez as trovas mais lindas Do Rio Grande, companheiro Compadre Gildo de Freitas, o Rio Grande está chorando Sentindo a falta de ti, e o povo se lamentando Não vão ouvir mais nós dois, em versos se dedicando Era duelos de ideias, pra divertir as plateias E nós como irmãos se dando Foi grande a nossa amizade, e disso nunca esqueço Sempre nos queremos bem, e querer bem não tem preço Mas tu partiste com Deus, mudaste de interesse Com Cristo tu te refez, quando chegar minha vez Com o Padre Gildo apareço Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso pai O Padre Gildo, que é nosso rei 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 Obrigado.